Duas decisões tomadas nos últimos dias pela Justiça Eleitoral em Brasília e Santa Catarina aumentaram as dúvidas sobre as eleições de outubro em todo o território nacional. Nas redes sociais, multiplicaram-se as denúncias de cancelamento de títulos eleitorais de pessoas com mais de 70 anos de idade. A polêmica teve tanta repercussão que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu esta semana aprovar uma nova resolução. E o que diz essa nova norma da Justiça Eleitoral Federal? Suspendeu os cancelamentos de todos os títulos de eleitores decorrentes do processo de revisão eleitoral. Informa em nota oficial o TSE que os eleitores nesta condição de títulos suspensos poderão votar normalmente no preto de outubro. Ainda de acordo com essa nota oficial do Tribunal Superior Eleitoral, a decisão foi tomada devido à pandemia do Covid-19. Aqui em Santa Catarina, o Tribunal Regional Eleitoral também emitiu uma nota oficial, classificando de fake news o vídeo que vem circulando e espalhando pela internet sobre o suposto cancelamento de títulos de uma eleitora em São José, aqui na Grande Florianópolis. Informa o TRE que a reverida senhora teve o título cancelado em 2016, durante a revisão geral daquele ano. Mais adiante, o Tribunal Regional Eleitoral esclarece que os eleitores nesta situação poderão regularizar e até o dia 4 de maio, se essa regularização for oficializada, terão aí possibilidade de participar do peito. Neste caso, são 14 dias para todos os eleitores regularizarem a sua situação. Na esfera política aqui em Santa Catarina, o feriado de Tiradentes está chegando com um cenário ainda mais nebuloso e completamente indefinido. Sobretudo, em relação às coligações e à definição oficial de candidaturas. Esta situação está a indicar que as decisões deverão ficar mesmo para os próximos três meses. Todos os pré-candidatos e partidos terão até o mês de agosto, de acordo com a legislação eleitoral, para a oficialização das alianças partidárias. Entre os nomes já lançados, o que se movimentou mais esta semana foi o ex-prefeito de Zaragoa do Sul, Antídio Lunelli, que é candidato do MDB. Além de vários contatos telefones com o interior do Estado, esteve em Florianópolis conversando com lideranças e dirigentes do PSD, do PSDB e do PP, examinando exatamente as possibilidades e condições de uma coligação. Em Jaraguá do Sul, ontem, Lunelli fez uma conversa com o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Rorreiro, que é candidato do União Brasil ao governo do Estado. Os pré-candidatos que estão correndo por fora, em oposição ao atual governo estadual, fixando aí os dias de 2 e 3 de junho, porque, segundo o senador Jorginho Melo do PL, por exemplo, a partir desta data estão vedadas todas as transferências de recursos do Tesouro do Estado para as prefeituras municipais. E, segundo o parlamentar, o PIX deixará de ser executado pelo Tesouro de Santa Catarina, especialmente para os prefeitos que estão apoiando o atual governador e seu projeto de reeleição. A partir daquela data, todos os convênios e os repasses para órgãos municipais estarão proibidos, e isto, segundo o senador Jorginho Melo, poderá mudar o cenário também aqui no Estado. Obrigado a todos, um grande abraço e até amanhã. Obrigado a todos.